Eu ouviu o guarda dizendo que nós vamos ser transferidos. Pra onde? Ilha Grande. Olha aqui, esse cara tá passando mal, vai fumitar o meu pé. Olha lá, o parou, ele tá mirando o meu pé. Há males que vêm para o bem, mas se esconder não vai ser tão fácil assim. Polícia! Polícia! PECADO MORTAL